Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim Foi que fez com que eu chegasse perto de você Com amor, ó Jesus, amém, sou feliz em estar aqui Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa Espírita Amor e Caridade E hoje abordaremos um tema muito interessante Porque houve de uma certa maneira, primeiramente, acho que todos já conhecem Já estão, a nossa querida Maria Antônia, nossa querida Marilza As nossas comentaristas aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo E o tema, como eu me referia, é sobre o casamento A união de dois seres e duas almas Como evoluiu também essa união dentro do conceito institucional humano Porque o casamento é uma instituição humana, não é verdade? Então essa indissolubilidade do casamento, como está aqui no Evangelho Nós vamos aqui abordar que antigamente as pessoas interpretavam Esse texto ao pé da letra Quer dizer, uma mulher que se separava algumas décadas atrás Então no início do século era uma coisa... Escandalosa Escandalosa, não é Antônio? Então hoje o nosso tema é esse Então ver como também a mentalidade, o entendimento é outro em nossos dias Porque não estamos obrigados, forçados a se ligar a uma pessoa E ter que conviver com ela, muitas vezes, infelizes Olha aí Até o fim dos nossos dias aqui na Terra E por acaso, Deus, nosso Pai Criador, vai nos condenar por isso? Então são certos questionamentos que hoje nós temos aqui as nossas duas comentaristas do Evangelho Que vão nos esclarecer, na realidade, o significado, sempre Do texto, daquilo que Jesus quis dizer para nós Na sua realidade Então nós, antes de lermos esse texto Que se encontra lá no Evangelho Vamos ler aqui a nossa página Desta obra Minou de Sabedoria Do professor Carlos Torres Pastorino E a mensagem para a nossa reflexão inicial é 139 Bom Estude sua própria personalidade De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo De tudo que está fora de nós Se não conhecermos a nós mesmos Estude sua alma Que é seu verdadeiro eu Que se reflete em sua personalidade exterior Nosso corpo é a projeção de nossa alma Conheça a si mesmo Para viver uma vida consciente e feliz Segundo as reflexões de Santo Agostinho Conhece-te a ti mesmo Perfeito E agora convido a todos Nossos irmãos Que nos assistem Para juntos Elevarmos nossos pensamentos A Jesus Nosso mestre querido Companheiro De todas as horas Este representante Do amor divino Neste planeta Onde nos legou Seu evangelho Libertador Que nos trouxe a boa nova Essas notícias Alviçareiras Para a nossa libertação E aqui estamos Reunidos em teu nome Para mais uma vez Debruçarmos Sobre o seu evangelho Sobre os seus ensinamentos E assim beber desta fonte Inesgotável De conhecimento Para podermos assim Fortalecer a nossa fé E termos a coragem De colocar esses conhecimentos Em nossa vivência diária Assim Te pedimos mais uma vez As bênçãos A inspiração A intuição Para o aprendizado Que iremos hoje Com certeza Buscar No seu evangelho Assim Desde já agradecidos Por essa assistência Amiga Junto Com os amigos espirituais Aqui presentes E acima de tudo De todos De Deus Nosso Pai Criador Vamos dar iniciado O nosso programa De hoje Que assim seja Graças a Deus É assim Como já anunciamos O tema Vamos ao texto Antônia Para que as duas Iniciem Os comentários Bom A conversa A conversa Fraterna Bate papo É verdade Aprendendo Até porque Não sabemos Toda a verdade É verdade Muito bem Como muitos Estamos aprendendo Isso Então é coisa ainda Para se saber Então A indissolubilidade Do casamento O que é a indissolubilidade Era a pergunta Que eu ia fazer Então vamos lá É Pode falar Não, podem explicar Vocês aí É uma coisa Que não se dissolve Pode ser alguma Não se desmancha Não se desfaz É para sempre Bom, então vamos lá A passagem Que se encontra Lá em Mateus Capítulo 19 Versículo 3 a 9 E chegando-se a ele Os fariseus Quer dizer Chegando a Jesus Os fariseus Mais uma vez Tentando E dizendo É porventura lícito A um homem Repudiar a sua mulher Por qualquer causa Ele respondeu Eles Ele respondendo Eles diz Não tem deslido Que quem criou O homem Desde o princípio Filou Macho e fêmea É interessante Desde o princípio Então ele não criou O homem primeiro Está aqui uma observação Palavras de Jesus Importante ressaltar Em todos os evangelhos Fomos buscar Está aqui Já é uma observação Para iniciarmos O nosso comentário Jesus então Respondendo Ele respondeu Jesus Não tem deslido Que quem criou O homem Desde o princípio Fê-lo macho E fêmea Ele questionou O fariseu E disse Por isso Deixará o homem Pai e mãe E já A juntar-se-á Com a sua mulher E serão Dois Numa carne Assim Que já Não são Dois Mas uma só Carne Não separe Logo o homem O que Deus A juntou Replicaram-lhe Eles Pois por que Mandou Moisés Dar o homem A sua mulher Carta de Desquite E repudiá-la Quer dizer Voltou o fariseu Questionar Jesus O Desquite Já existia Desde a época De Moisés Olha como é Antigo Não é verdade Então Jesus Respondeu-lhes Por que Moisés Pela Dureza De vossos Corações Vos permitiu Repudiar A vossas Mulheres Mas ao princípio Não foi assim Olha só Eu pois Vos declaro Que todo Aquele Que repudiar Sua mulher Se não É por causa De adultério E casar Com outra Comete adultério E o que Se casar Com a que Outro Repudiou Comete adultério Então vamos lá Mateus Capítulo 19 Versículo 3 E De 3 a 9 Pegando ao pé Da letra Olha só Não é Jesus concorda Se pegasse Ao pé Da letra Mas não é isso Nós temos que Trazer o entendimento Não é isso Marilu? É verdade Então dá a entender Que a indissolubilidade É lei divina Não é isso Nesse título Só um instantinho De Mateus Aí Nesse capítulo 19 Nesse As questões De 3 a 9 Aí Jesus Afirma Que Tudo O que Deus Cria É imutável O que é criado Por Deus É imutável Mas Vírgula Mas O que é A criação Do homem Pode mudar A qualquer momento As leis humanas As coisas Criadas pelo homem Elas podem mudar A qualquer tempo Agora As coisas Que Deus Criou Elas não Se modificam E o que Quando ele fala Deus criou O macho E a fêmea Desde o princípio Isso já é muito bem Explicado também Pelos espíritos superiores Que foi Com a intenção De trazer Ao mundo Que os espíritos Pudessem Voltar Através Das reencarnações Para se Para evoluírem Para se melhorarem Para evoluir E isso Por isso Há a necessidade Do sexo Do macho E da fêmea Para que isto Isso é uma criação De Deus Esta criação Não pode ser Interrompida Já vamos Vendo de antemão Isso Não é? E se esses dois Estão unidos Por Deus Pelas leis De Deus Para que haja Essa vinda Desses espíritos Agora Se esses dois Se essa união É feita De alma Se essa união É feita De coração Se essa união É feita Pela Afinidade Verdadeira É uma coisa Ninguém separa Esta foi A proposta divina Agora Quando as uniões São feitas Por outros Interesses Que não são Os que Unem as Almas As criaturas Interesses materiais Interesses de situação Interesses financeiros Interesses de posições Mas Isso não é união Divina Essas podem ser Dissolvidas A qualquer momento Isso é criação Do homem É E Nós sabemos Que a união Para Vamos dizer Para durar Para todo Sempre Somente através Do amor É a união Onde existe O amor E nenhum outro Interesse Esta união É divina Porque os seres Realmente Se amam Um ao outro Com certeza Essa terá Uma duração Para sempre Essa Vai ser indissolúvel Não é Aquelas uniões Que você colocou Muito bem Antônio Que não são Feitas Ou realizadas Pela lei 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 Poderá Tranquilamente Ao que mais acontece Pessoas que se unem Através do casamento Civil Nós vimos aí Não demora Às vezes Um mês Dois meses Estão no cartório Se separando Porque não foi Uma união Realmente Pautada Na lei de amor Aliás Quando a união É verdadeira Essa união De De almas Não vai durar Até que a morte Os separe Nem a morte Separa Quando se ama Verdadeiramente Quando há Esta união De almas A morte Não separa As pessoas Vão continuar Se amando Se encontrando Este amor Vai apenas Aumentando Sempre Agora Se a união É por outros Interesses Ela daqui a pouco Já acabou Ela por si mesma Se dissolve Não há Indissolubilidade Nessa união Marilza Seus comentários Nós Um minutinho Nós estamos aqui Antônia Que também Viúva Não é Antônia Marilza Eu por exemplo Estou caminhando Para os 40 anos De casado Então nós podemos Falar um pouquinho Temos aí Alguma experiência A respeito Todos nós tivemos Aqui a nossa família Filhos Nem sabemos Da dificuldade Que é realmente Uma união Cada um encontra Suas dificuldades Mas quando existe Realmente Aquela perseverança Aquele amor Independente De outras circunstâncias Porque a pessoa A questão Separar Então Nós vamos falar Sobre o divórcio Também Sobre essa questão Não é Separar Aquilo Que Deus A juntou Mas na realidade Temos que saber Se Deus Deus uniu pelo amor Aqueles seres Se não tem amor Não foi Deus Que os juntou É uma coisa A gente tem que analisar isso Os interesses os juntaram Os interesses Aliás Na Idade Média Gostaria que ela comentasse As uniões Eram pautadas Precisamos entender O processo Das uniões Através Das eras Dos tempos Na era primitiva O macho Se acasalava Com as fêmeas E as mulheres E os homens Viviam em tribos Muitas das vezes Misturavam parceiros Tanto que A época de Moisés Ele foi duro Com a questão Da troca Ele pautava Pelo processo De união estável De estabilidade Dentro das uniões E precisamos entender Que Quando a mensagem Diz Não separeis O que Deus A juntou Sem o processo Da reencarnação Fica difícil Entender isso Que Jesus Quis ensinar Até porque Casamento Ela Ela se dá A partir O casamento Civil Se dá A partir De um determinado Tempo Né Porque Como está No livro Dos espíritos Foi perguntado A Kardec E se um dia A instituição Do casamento Acabar E aí Os imortais Respondem É um retrocesso No processo Evolutivo Da criatura Porque O casamento No civil Garante Para a mulher E para os descendentes A estabilidade Econômica De tranquilidade O que não acontecia Antes Porque Você citou A idade média Grande parte Dos Das uniões Na idade média Dentro da realeza Era para garantir Os reinos Então A princesa De tal reino Tinha que casar Com Era dada Em casamento Para o rei tal Para manter A hegemonia Dos reinos E assim Tanto Na Grécia Em Roma Não havia Como hoje A liberdade Da escolha Eu lembro Que meu Bisavô E minha Bisavó Foram dados Em casamento Sem se conhecerem E acredito Que muitos E assim Foi passando Esse processo Quer dizer A maioria Como até hoje Acontece A maioria Dos casamentos Das uniões Não são Por afinidade Pelos laços Que unem Um homem A mulher Mas variam De múltiplos Interesses Até de interesse Nenhum Há pessoas Que Viu Um A moça Viu um rapaz No baile Olhou Para ele E dali Saiu um arranjo E aí Vão ter Que casar Vão ter Que ficar Juntos Porque Vem Um descendente Então Não vamos dizer Que essa união É fruto do acaso Porque o acaso Não existe Mas não houve Programação De união Foi dado Porque os dois Não construíram Juntos Esse processo De união E casamento A instituição Casamento Vem De uma Palavra Que é Casa Casamento Vem da palavra Casa Muito interessante Que tem o seu radical Que casa Quer dizer Mãe Olha que interessante Abrigar Então Quem Casa Quem Faz o casamento É porque Quer uma Casa E a mãe É conforme Antônia falou Essa entidade Que abriga Por isso Da necessidade Agora Assinar O documento Perante a justiça Normal É para garantir Direitos Direitos Civis Porque Antes Não tinha Filhos Fora do casamento Eram Bastardos Não tinha Direito Nenhum Nós vamos falar No segundo bloco Da evolução Da legislação Que é importante Inclusive Também abordar Essa questão Hoje Até do Feminicídio Que está acontecendo Aí Para você ver Que as mulheres Na realidade Sempre foram Colocadas Num nível inferior Do homem A verdade é essa Então nós veremos Isso A dificuldade Que até hoje A mulher Às vezes encontra De separar Daquele companheiro Que está sendo Violento Agressivo Que é posse Exercer a posse Então de qualquer maneira A legislação Essa instituição Do casamento Que é Regida Pelas leis Humanas Tem evoluído E favorecido A parte mais fraca Que sempre foi A feminina Então nós Abordaremos Agora Depois do Intervalo No segundo bloco Essa questão Rede Que Barato De Mercados Venha conferir Nossas promoções Em dois endereços Mercado Flor de Teresópolis Na Beira Linha E Mercado Teresópolis No bairro de São Pedro Quer economia? Venha conferir Nossas promoções Entregas grátis Em domicílio Consulte Nossa gerência Mercado Flor de Teresópolis Rede Que Barato De Mercados Na Beira Linha Rua Beira Linha 820 E no bairro de São Pedro Rua Luz Nogue Jr. 900 Companhia do Construtor De Teresópolis Temos novidade E exclusividade Para você Somos representantes Das tintas Icine Faça sua cor Na hora São mais de 3 mil cores Tinta Icine Pintalar A R$ 99 O balde De 16 litros Tinta Icine Diatex Antimofo R$ 149,90 A lata De 18 litros Preparamos A sua tinta Compatível Com a sua marca De preferência São milhares de cores Pelo preço Da tinta branca Venha conhecer Nossa loja Temos tudo Para a sua obra Companhia do Construtor De Teresópolis Rua Luiz Nogue Jr. 825 no Perpétuo Telefone 21520646 Podendo escolher 3 mil cores Na base Branca E pagar Apenas R$ 149,99 Aqui na Companhia do Construtor De Teresópolis Assim, amigos, retornando ao nosso programa de hoje, falamos sobre esta passagem do Evangelho lá de Mateus, que fala sobre a insolubilidade do casamento. Então, nós observamos nos dias de hoje que a legislação, como aqui já comentamos, ela evoluiu. E evoluiu em proteção justamente a essa união, que muitas vezes não dá certo. Porque na realidade, vamos falar, nós quando nos enamoramos, um com o outro, o que acontece? Quando estamos nessa fase de namoro... É tudo lindo, faz igual o Caetano Veloso, é lindo, tudo é lindo, é belo. E aí passa essa fase de namoro... É lindo, é lindo, ou não. Ou não, eu diria Caetano, também. Ou não, né? Porque nessa fase, nós temos a tendência de nos esconder, né? De camuflar, na realidade, o nosso eu, o que realmente nós somos. Em português, claro, nossas imperfeições. Por isso, Juarez, que os orientais têm um conceito bem diferente do nosso em relação ao casamento. Eles dizem que nós, quando conhecemos o outro, é como se fosse uma chaleira em ebulição. Fica fervendo, né? Com o passar do tempo, essa água vai ficando morna, até que esfria por completo. Entendi. Na cultura oriental é diferente. O casamento acontece quando a água ainda está fria. E aos poucos, a água vai esquentando. Para quando chegar na velhice, ela ficar em ebulição permanente. São afeiçoados, com o passar do tempo. Aí são os Espíritos que se completam, né? Que um sabe exatamente como fazer para proporcionar a felicidade do outro. O que nós não vemos aqui no nosso país, vamos trazer assim, né? Mas, conforme Jesus, vamos nos reportar à época de Jesus, né? Quando ele chama a atenção que o casamento, a união não dava certo por conta do endurecimento dos corações. Porque, numa relação a dois, um tem sempre que ceder em prol do outro. Havia o respeito, né, Marisa, hoje em dia, né? Um saber exatamente como fazer para que o outro se sinta bem nessa relação. Vamos caminhar juntos, olhando para a mesma direção. Isso é amor. Caminhar juntos, olhando pela mesma direção. E não a minha vontade tem que ser maior que a vontade do outro. Porque aí falta sensibilidade. E quando a pessoa se une em casamento, as unhões, a proposta é que um seja a proteção do outro. Que haja afeição mútua, o homem a proteger a esposa, a esposa a proteger o marido. E ambos a família. A família recebendo os filhos. E a felicidade, até, acho que é André Luiz que fala isso. A felicidade da família, ela é refletida pela segurança que o casal, a segurança afetiva que esse casal oferece. Aí ele diz, mas o que dizer quando este afeto se dissolve no homem com relação à mulher? Ou quando a mulher também perde esse afeto? Não há esta união. Por isso, Antônia, o que fazer? Quando Joana de Cusa vai procurar Jesus, como muitas de nós, mulheres, que vivem uma situação familiar de conflito, que o marido não a compreende, a casa não tem harmonia, um não ajuda o outro, parece que estão mais dentro de um ringue, disputando posições, do que dentro de um lar. Joana de Cusa vivia essa situação com o marido violento, com o que a Águia a todo momento a espesinhava, agredia, agredia o filho. E aí Joana de Cusa, naquele desespero, vai procurar o mestre e pede para deixá-la segui-lo. Joana queria abandonar a casa, abandonar o marido para seguir Jesus, porque já não aguentava aquela situação em que ela vivia naquela época. Aí o que Jesus fala? Não, Joana. Aquele que está na tua casa, ele é carente de todo o seu amor e afeto e cuidado. Volta, cuida da sua família, que dia virá que você estará comigo? E aí Joana não entende, né? Joana de Cusa não entende e volta para casa, achando que não era merecedora de seguir Jesus. Mas o tempo passa, o marido morre numa guerra e ela fica só com o filho e vai ao encontro de Jesus. Ela chegar no momento. Era o momento dela. E ela segue Jesus e morre como mártir, né? Ela com o filho. E pela trajetória das vidas sucessivas, Joana de Cusa é a nossa querida amiga espiritual, né? Joana de Ângeles, defensora das mulheres, né? Quer dizer, tem sempre uma palavra amiga para as companheiras que estão num corpo feminino. E conhecida na Igreja Católica como Madre Joana Angélica. Ah, é verdade, né? Então... É importante, né? Antes da gente se unir à outra, tem que dar um tempo de amadurecimento. Sim. Nós vemos os casais afoitos que nós temos que separar nos dias atuais, que, olha, a expansão, nós estamos vendo aí, a liberdade sexual. Então, ninguém precisa estar afoito, né? Porque hoje nunca se fez tanto sexo os jovens, adolescentes. Então, fazer sexo é uma coisa. Nós temos que separar isso. E amar é outra. Fazer sexo é uma coisa. Nós temos os nossos jovens aqui na nossa escola de evangelização, né, Marilsa? A gente procura esclarecer. Você fazer sexo com a outra pessoa, não é você estar amando a outra. Pode até ser, mas você tem que separar uma coisa. Existe sexo com amor, porque quando é, aí sim, se dá a união afetiva, amorosa. Mas o que nós observamos mais nos nossos dias, hoje o jovem diz assim, fiquei com o fulano, fiquei com o ciclano. É o ficar. É o ficar. Nesse ficar... Descompromissado. Descompromissado, né, Antônio? Isso. Como vai se criar laços de sentimentos mais profundos, mais enraizados? Então, nós estamos falando de uma união de amorosidade, de alma para alma, onde o outro realmente é companheiro do outro. Foi nesta situação a que Jesus se referiu, não separeis o que Deus ajuntou. Aliás, há uma página de Emmanuel que nos diz e nos ensina que o não separeis o que Deus ajuntou não se refere apenas às uniões de casamento, de enlaces matrimoniais, mas se refere também não separeis o que Deus ajuntou. Ele explica o seguinte. Quando Deus... Deus cria o tempo inteiro e Ele reúne criaturas, famílias, natureza, animais, ambientes necessários à felicidade. Essa união de seres e de coisas são necessárias à felicidade da criatura humana. Então, muitas vezes, há aqueles que acham que podem maltratar os animais, acham que podem matar a vontade dos animais, a bel prazer, acham que têm o direito de derrubar as árvores. A gente vê na floresta amazônica o desastre que é, sabemos perfeitamente, que o oxigênio provém das árvores e as pessoas derrubam as árvores, assim, sem compromisso, sem responsabilidade. Então, nos afirma, Emmanuel, que aquele que é desorganizado, que este não separeis o que Deus ajuntou, também significa não perturbeis o que Deus ajuntou, ajuntou o que Deus uniu, quer dizer, reuniu o que Deus reuniu para a nossa vida, para a nossa felicidade. Então, aqueles que cometem esses abusos estão assumindo sérios compromissos com as leis divinas e terão que ressarcir a natureza, a sociedade, a Deus, aquilo que eles foram responsáveis por. Por essa perturbação da natureza e tudo mais. Nós precisamos ter um olhar sobre o processo evolutivo da criatura. A lei da reencarnação nos força a estreitar os laços de amor, de responsabilidade, porque o que fazemos hoje será consequência do nosso amanhã. Hoje nós somos o produto do que semeamos no passado. Isso. E o futuro depende do que fizermos hoje. A lei divina é mantida pelo amor. Onde não há amor, não há o que Deus juntou. Há interesses, seja ele qual for. Mas quando duas pessoas, duas almas, dois espíritos resolvem caminhar num processo de amorosidade, de respeito fraterno, a vida vai encarregar de uni-las. Porque sabemos que a união dos espíritos se dá para todo sempre. Para todo sempre. Deus não nos criou e não nos uniu somente para essa vida que vai acabar no túmulo. Aí está o insolúvel. Ali é a vida, a união prossegue após o túmulo. Se você com uma pessoa não se dá bem, a vida vai te empurrar para, após a morte, continuar essa união. Se você se deu bem com essa pessoa até o momento do desencarne, do outro lado da vida você vai encontrá-la novamente. não há ruptura, não há indissolubilidade dessa união. E na próxima existência também você reencontra aqueles que você amava que já se encontrou em existências anteriores. Eu assisti um filme, ele é antigo e vou deixar aqui a dica para vocês. Diário de uma paixão. não sei se vocês assistiram, é o filme mais lindo de amor que eu já assisti. Olha, vou contar o que eu falei. Olha, estou dando a dica, vai na locadora, é um filme antigo, mas é uma coisa linda, o verdadeiro amor. Eles mostram-lhes jovens, como eles se conheceram, aí tem aquela vida porque ela acabou gostando de uma pessoa mais rica, tem aquele entreteiro inicial do filme, mas depois eles se casam. E tem os filhos. E o finalzinho da vida é uma coisa maravilhosa, os dois ali juntos, envelhecendo, enfim, uma história realmente, com certeza, pautada na história desse casal, que reflete o que realmente Deus uniu, que é o amor, o carinho, o afeto, na doença, nas dificuldades, é isso que é importante, estamos aqui para aprender uns com os outros. E aí, Jóris, eu conheço, na verdade, eu conheci esse casal, eles, quando eram meninos, crianças, ela tinha cinco anos e ele um pouco, uns dois anos mais velho, aí ela olhou para ele e falou assim, eu vou casar com você. E aí, passou o tempo, eles continuaram, depois de algum tempo, ele se mudou da rua que ela morava, se reencontraram na juventude e casaram, tiveram filhos, netos, bisnetos, e comemoraram 70 anos de casados, numa família de união, de almas que estavam juntas. Aí, ele, após essa idade, ele tem um problema sério de saúde e desencarnam. Ela, três meses depois, ela falou, eu não aguento viver sem ele. Adoeceu e morreu. Meu Deus, que me diz. Quer dizer, então, estão juntos no plano espiritual. Com certeza. e vieram juntos do plano espiritual, tanto que se reconheceram na primeira fase da infância. Não apareceram na mídia, não tem nome em rua, mas são a voz de um conhecido meu, e que eu conheci o casal. É bonito de lembrar deles. E também, analisando o inverso, nós observamos casais também, com 40 anos de casados, ou até mais se separando. Então, são essas questões que também nós vamos abordar no terceiro bloco, porque vamos para mais um intervalo. Companhia do Construtor de Teresópolis, temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Iquine. Faça sua cor na hora. São mais de 3 mil cores. Tinta Iquine Pintalar, a R$ 99,00, o balde de 16 litros. Tinta Iquine Diatex Antimofo, R$ 149,90, a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja, temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis, Rua Luiz Nogueira Jr., 825, no Perpétuo. Telefone 21520646. Podendo escolher 3 mil cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99, aqui na Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, eu fiz um comentário no final do último bloco, porque nós assistimos, às vezes, pessoas que tiveram casados por 30, 40, ou até mais, anos, e de repente a gente tem a notícia de que eles se separaram, estão se separando. E, na realidade, o que houve é que não existiu realmente aquilo que nós estamos comentando, o amor. Eles se toleraram, a verdade é essa. E, naturalmente, cada um se respeitaram, mas não existia o verdadeiro amor. é importante a gente, sempre antes de tomar a atitude, que nós vamos pautar nossos comentários, a respeito hoje, que está legalizado o divórcio, está aí, a lei permite, não é, Antônio? Não foi sempre assim, nós sabemos, era o desquite, aquela dificuldade, de uma mulher separada do marido, ela era mal vista, acabou tudo isso. Como nós já falamos, a legislação evoluiu. Agora, vocês jovens, o conselho é sempre ter aquele tempo de namorados que nós tínhamos antigamente, para se conhecerem melhor, antes de se unirem, para morarem no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, para constituir uma família, filhos, tudo isso tem que ser, hoje podemos programar, não é, Antônia? Tudo isso tem aí a facilidade, os anticoncepcionais estão aí, todos, métodos anticonceptivos para o homem, para a mulher, enfim, tudo pode ser programado, antes, para que ninguém venha violar as leis de Deus, e colocar os sentimentos à convivência, no dia a dia. Curtiu, antigamente, a gente fala que era romântico, mas era muito mais interessante, não é? Ir ao cinema, participar, conhecer a outra pessoa, você sabe por quê? avaliava a personalidade da outra, e avaliava, se era isso, será que essa pessoa vai fazer a minha felicidade? Fazer uma avaliação. pensavam mais antes desse ato do casamento, agora, Juarez, você está falando naqueles que, depois de tantos anos, resolvem se separar, e, na verdade, não eram unidos por Deus, mas há aqueles que, até que a morte nos separe, não, nem a morte nos separa, como aconteceu com a minha irmã, Jurema, e o meu cunhado, Janssen, se conheceram no dia do meu casamento, eles eram pequenos. Olha só. E eles tinham mudado para vizinhos da nossa casa, os dois brincavam juntos, diziam, somos namorados, assim, né, e cresceram, se namoraram, gostavam tanto, e tiveram dois filhinhos. Quando o menorzinho tinha um ano e três meses, o meu cunhado desencarnou, teve um câncer, muito jovem e morreu aos 30 anos. Os dois se amavam muito e a minha irmã ficou sozinha sempre. Há uns dois anos nós estávamos em Aperibé, no encontro espírita, e muita gente lá numa roda grande onde falávamos do evangelho de Jesus e alguém do lado de lá deu uma comunicação e disse, eu gostaria de falar com a minha professora, com a minha irmã, com a minha esposa, com o amor da minha vida, com a mãe dos meus filhos. Eu sou jança, vem cá, Jorima. E a minha irmã, muito emocionada, foi até lá e conversou e perguntou, como você está, estava meajunizando uma pessoa, olha a bênção de Deus, vindo trazer a verdade, né, que o amor não acaba. Comprovando que o amor continua. Não acaba, vai além da morte. E aí ele disse, eu tenho acompanhado você com nossos filhos, como você tem conduzido nossos filhos no evangelho de Jesus e nós vamos, aí minha irmã falou, nós vamos nos reencontrar, Jansen. Ele falou, sim, não é agora que você vem, vai demorar, mas quando você vier, estou me preparando. Nós vamos nos reencontrar. E eu tenho visto que você não recompôs a sua vida. Comprova, né? Os netos chegarão para completar a felicidade. Olha que bonito, gente, o amor que não acaba. Esse não, ninguém separa. É indissomável. Aliás, esse termo aí, até a morte, até a morte nos separa, né? Não, nem a morte nos separa. O amor transcende. Nem a morte nos separa. Vai continuar. Quem ama, ama. E vai amar sempre, né? Para sempre. Mas é importante, né, Mariusa, levar uma palavra. Levar uma palavra, porque nós somos cristãos, a gente lê esse texto de Jesus e nos dias atuais, né? Antes da gente partir para uma união estável, que é o termo que se usa, a gente tem que fazer essa avaliação. De respeito, né? Ao outro. Começa por aí. É respeitar os gostos do outro, como o outro tem que respeitar o nosso, para ter uma convivência, que é o amor, às vezes nós, esse amor à primeira vista, aqui no nosso mundo, é meio complexo. Eu costumo dizer... Ele é construído no dia a dia. Primeiro, há uma atração. Normalmente, os jovens são atraídos, pelo primeiro impacto, é através da atração física mesmo. É do cabelo, é dos olhos, mas se inicia assim. Mas no decorrer, por isso que eu falei, temos que dar o tempo necessário, o amadurecimento necessário, o conhecimento. Sabe para quê? Porque depois, deu um lar constituído, com filhos. Olha a responsabilidade. Olha só. Olha só. Deus já permite que esses filhos venham. E é uma responsabilidade, tanto nos ombros do pai, quanto na mãe, que nós sabemos. Sabe qual é o conselho que a espiritualidade superior nos dá? Evitem o divórcio, só mesmo em casos extremos. Porém, quando você percebe que o seu casamento está e turbulento, e começa a pensar ele não me entende, ele faz isso, ele faz aquilo, então eles nos aconselham o seguinte, não tome nenhuma atitude. Pense primeiro. Analize as atitudes dele e as suas. E muitas vezes, você vai descobrir que o defeito não era dele, era seu. E também... O defeito era meu, não era dele. E aí, vamos ajustar novamente as ideias e vamos continuar. A separação leva a caminhos muito tortuosos. Isso. Primeiro, os filhos sofrem muito. Muito. É verdade. E, em segundo lugar, quando nos separamos de alguém, vamos encontrar numa outra pessoa os mesmos defeitos que o anterior tinha. Se não fosse que forem esses, eram outros. Primeiro, perfeitos aqui, né? Ninguém tem, ninguém é perfeito. então, eu costumo dizer, amar é deixar o outro livre. Amar é proporcionar momentos de felicidade ao outro. Isso. Em nome do amor se faz muita crueldade, muita bobagem. Mas o amor verdadeiro liberta. é deixar o outro que está comigo livre para ele me amar como tanto para eu o amar. Não há posse, não há, é meu marido, é minha esposa, porque, na verdade, não há meu. É minha propriedade. Não há meu. Só faz o que eu quero, não é? Isso. Isso é um equívoco imenso. Você vê, como nós lemos no texto, que não era divórcio, era desquite. Já existia, na época, de Moisés, essa separação. Mas isso foi estipulado por Moisés também para aliviar o sofrimento das mulheres. Porque, na época, a mulher era um... Apedrejada. Apedrejada, quando ela separava do marido. Então, Moisés estipulou que podia dar desquite à mulher. Porque era um meio de preservá-la, inclusive, a vida. Evitar males maiores. Eu sempre defendo o lado feminino, porque, desde lá do Velho Testamento, lá na Bíblia, da Gênese, a mulher sempre foi colocada numa condição inferior, subalterna. Tanto é que aquela ideia dela ter estigado Adão, essa história, o top, o símbolo, de ir lá, de tentar Adão para lá, para comer a maçã, essa história toda. Aliás, uma coisa que a gente tem que refletir, que a mulher, para Deus criar a mulher, foi retirada da costela, do homem, que isso tudo é um meio de colocar a mulher em posição subalterna. e isso prevaleceu por séculos, gente, até pouco tempo, não muito, a mulher era proibida a votar, teve concílio, olha só, a igreja se reuniu em concílio para discutir se a mulher tinha alma, é só buscar aí os concílios, os concílios da igreja, vários outros, seria verdadeiramente absurdo, e hoje nós observamos também que nós temos que dar, dá uma palavra que a mãe de Jesus era uma mulher então não tinha alma. Esses homens também que se colocam na condição de superior à mulher, desse machismo que está aí, eu acho que já também estamos no tempo, já passou do tempo, já passou do tempo, né? Então, é, e outro que não falta hoje no mundo, as pessoas terem a liberdade, de escolher, de separar, aliás, hoje o adultério está fora de moda, não precisa se enganar ou trair o outro, sabe por quê? É tão fácil, chega, está aqui, aliás, não tendo filho, Antônia, não tendo filhos, você chega em qualquer cartório, o casal, ele chega lá, diante lá do escrivão, se separam, assina lá o termo de separação, quer dizer, não tem necessidade, né? E você vê até o próprio adultério, condenado também por Moisés, sempre a mulher é punida, e o homem não, quer dizer, você vê essa coisa, nós estamos já, no nosso tempo, né, que vivemos hoje, com as leis aí, tantas leis protetivas, que precisam mesmo ter ainda, mas o homem tem que refletir que nós somos todos iguais, homens e mulheres, perante as leis de Deus. Aí, Juarez, a gente vai complementar, você falou aí, o homem só existe porque teve uma barriga de mulher para ele poder nascer, senão ele poderia, senão, quer dizer, lá atrás, na alegoria bíblica, a mulher sai da costela de Adão, e aí, na atualidade da ciência, o homem sai da barriga de uma mulher, não é? e nós complementando, assim, o amor tem que ser a balança, o amor, eu não, por que que Jesus protegia as mulheres, né, naquela época? Jesus foi o maior dos defensores da mulher daquela época, ele fala a dureza do coração dos homens que não permitiam nada as mulheres e até hoje muitos países ainda não permitem que a mulher dê vazão a toda a sua potencialidade, graças a Deus isso não acontece no Brasil, recentemente tem um país árabe que, lá depois de muita discussão, eles vão autorizar a mulher a dirigir, agora, agora, em 2018, quer dizer, então, é preciso refletir sobre as posições, né, o casamento, ela é, a união é a complementação de dois seres que se uniram para caminhar juntos, não pode nunca ser motivo de violação das leis de Deus, da natureza, porque é melhor ser feliz separado do que infeliz juntos, porque juntos, brigando, não se dando bem, quantas pessoas vão sofrer, e quantas males podem ser evitadas em determinadas situações, né, estamos chegando ao fim do nosso programa, de mais um programa, amor e caridade, de mais um bate-papo, mais um bate-papo, importante também aqui deixar o alerta, quando realmente os casais partem para a separação, é importante, principalmente, quando o casal já tem filhos, saber que tanto um quanto o outro, eles estão se separando entre si, mas não podem se separar dos filhos. Não tem ex-filhos. Não tem ex-filhos, muito bem colocado, olha o podemos ter ex-marido, ex-mulher, mas filhos é filho, é para sempre. E muitas vezes também observamos o abandono, tanto de um quanto de outro, porque vamos responder perante as leis de Deus sobre esse abandono. Sobre esse abandono, gente, nós somos imortais, falamos da reencarnação, esses papéis se invertem de marido, mulher, mulher, marido, pai, mãe, mãe, pai, filho, nós vamos aprender a nos amar como espíritos, que somos, mudando esta condição transitória de parentesco com sanguíneo, que a cada reencarnação, nós reencarnamos numa posição, não é, Antônio? Diferente. E assim, mais uma vez, agradecemos a todos pela audiência, espero que todos tenham também acompanhado aqui o nosso bate-papo, sem nenhum preconceito, sem discriminação nenhuma, sem nenhum julgamento, que cada um e cada um, né, responsável pelos seus apenas para esclarecer, as suas decisões e escolhas, abrir as mentes. E quem vai fazer a nossa prece hoje? Ah, é? Então tá bom, nossa prece de encerramento do programa e de agradecimento a Deus, nosso pai, por essa oportunidade, né? É verdade, realmente é uma oportunidade ímpar na nossa vida estarmos aqui junto com todos vocês amigos para refletirmos sobre o Evangelho do nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele que nos trouxe a terceira revelação para que os nossos corações mais apaziguados, mais amorosos, pudéssemos entender as leis imutáveis de Deus. Ninguém separa corações amigos e amados, nem a morte separa. Para todos sempre estamos unidos, porque a força divina é a força do amor. Então, desejamos a vocês uma paz, a paz da consciência tranquila, desejamos a você um mergulho interior sobre os seus pensamentos, e os seus gestos, que a casa ou o lar de vocês seja preenchido por todo o amor que Jesus emana da onde Ele está e que possamos também, juntos, estarmos unidos no nosso próximo encontro. até a próxima semana, queridos amigos, e muita paz, muita luz, muito caminhar no bem. que assim seja. com o Evangelho a nos guiar aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade e a vontade que nos faz seguir poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou que do amor renasceremos que do amor renasceremos o que um dia a o o a o a Obrigado.